A ação do Alexandre Moraes contra o Carlos Jordi é algo legal ou você acha que é uma simples perseguição política? Vá no comentário e diga para mim o que você acha, porque de acordo com Sebastião Coelho, Pastor Malapaias e vários outros brasileiros, o que o Alexandre Moraes fez no dia de ontem é algo que ele já vem fazendo há muito tempo. Ele não tinha nenhum motivo para fazer o que fez. Meu nome é Fábio, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Nós estamos voltando naquele propósito nosso de 22 minutos. Um vídeo de 22 minutos. Então peço a você a ficar no nosso canal, ficar nesse vídeo durante 22 minutos. Um número bem sugestivo, que nós vamos ficar do começo ao fim, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa desse caso do Carlos Jordi. Valeu? Então compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, joga no grupo do Telegram, que nós temos muitas coisas para mostrar para você. Primeiramente, vamos ver o que o nosso querido Sebastião Coelho fala desse caso. Vamos entender aqui o que ele fala. Vamos lá. para dizer que supostamente... Pera, 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 pera. ...de uma determinada pessoa. E aí, meu líder, tudo bem? Tudo bem. Coisa mais normal do mundo. Pegar um diálogo desse para dizer que supostamente, supostamente, ele estaria tramando alguma coisa. Mas não faz. Eu tenho que parar aqui, porque eu vou mostrar todo o vídeo para você. Não vou ficar parando, não. Mas olha só, eu preciso mostrar isso aqui para você, para você ter uma ideia do que isso vem acontecendo há algum tempo. Por exemplo, olha essa matéria aqui. Eu sei que você lembra. Olha só o que aconteceu aqui nessa época. Figurinha de WhatsApp virou elemento para operação contra empresário. Figurinha de WhatsApp? É. Então você vê que o Alexandre de Moraes, ele usa qualquer coisa como um pretexto para fazer aquilo que ele quer. Então, uma figurinha de WhatsApp foi suficiente para a pessoa ser investigada. E não é só na Veja, não. Tem mais matérias, né? Tem, por exemplo, também para você falar... Ah, mas a Veja... Não, não, não. Tem Veja, tem... Aqui, ó. A revista West. Ação contra empresários. Moraes considera a figurinha de WhatsApp como elemento. Então é mais uma coisa, né? Mais uma coisa. E tem muitas outras coisas. Nós temos exemplos do pessoal que foi investigado lá quando ele voltava da Itália, onde ele disse que foi agredido, disse que tinha câmera, e as câmaras nunca foram mostradas para a gente. A gente nunca conseguiu ver realmente o que aconteceu. Então ficou muito... O que aconteceu? Não sabemos, né? O que aconteceu. Também temos o exemplo quando ele disse que queriam matá-lo, enforcá-lo, e nós não vimos nenhuma prova nisso. Mas o pior de tudo é quando usa a mesma coisa que foi feita com o SID, o cartão da vacina. Eles entram no telefone das pessoas, no WhatsApp das pessoas, em tudo que as pessoas têm, com um negócio de vacina, mas na verdade estão procurando por outras coisas. Ou seja, aquele que a gente chama de phishing expedition. Então nada disso aqui é novo. A gente já vem vendo isso aqui faz há muito tempo que ele vem fazendo essas coisas. O problema é que ninguém fala nada, ninguém faz nada. O nosso presidente do Congresso, o Pacheco, simplesmente sempre omisso. E daqui a pouco ele vai fazer um vídeo dizendo que nós não somos omissos. É omisso sim, como sempre foi, sempre esteve omisso. Então vamos lá ao nosso querido Sebastião Coelho entender o que ele fala agora. Vou botar lá no começo para que você não perca nada, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. ...deputado e uma determinada pessoa. E aí, meu líder, tudo bem? Tudo bem. Coisa mais normal do mundo. Pegar um diálogo desse para dizer que supostamente, supostamente, ele estaria tramando alguma coisa. Mas num país onde o Poder Judiciário caça o mandato, caça o registro, portanto, o mandato de um deputado, como fizeram com o Deltan Dallaiol, por suposta possibilidade de abertura de um inquérito, de um processo administrativo contra ele, nós não podemos esperar muitas coisas. Então, essa busca e apreensão tem a mesma finalidade do que foi feito com o coronel Mauro Cid, atrás de uma coisa para encontrar outra, dizendo que é um determinado fato, mas na verdade em busca de outro. E quem é o Carlos Jordi? Líder da oposição, como eu já disse. Portanto, todos os planos da oposição, todos os planos, trabalhos, tratativas, projetos, o que é que faremos nesse ano de 2024, nas próximas eleições ou em 2026, será tudo exposto. Já foi dito por alguns, e eu concordo e eu afirmo, embora que outros digam de forma diferente, eu digo de forma clara. O Brasil hoje é governado por um consórcio formado pelo governo que foi colocado e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse consórcio vai pegar tudo que a oposição estava planejando fazer, ter tudo em suas mãos. Onde é que nós estamos, pessoal? Que país é esse que nós vivemos? Que país é esse? E qual a finalidade de tudo isso? Uma intimidação. Porque na hora que busca um deputado com o peso político do deputado Carlos Jordi, do maior partido do Congresso Nacional, está mandando um recado claro. Olha, peguei este e vou pegar os demais. Agora, Câmara dos Deputados. Deputado Artulira, até falei senador, quem sabe, está profetizando para o senhor. O senhor é alagoano como eu, deputado Artulira. Eu conheço a minha terra. Dali surgiram muitos homens de coragem. Eu quero perguntar ao senhor se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Silveira. Eu quero perguntar ao senhor. Esta é a oportunidade única. Única. Aqui ele faz uma pergunta estranha, porque vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Daniel Silveira. Ele está dizendo que, no caso, o Jordi poderia ser preso como o Daniel Silveira foi preso? Ou ele está dizendo que poderia, por exemplo, uma omissão? Porque a Câmara foi bem omissa. Mas ele foi bem claro aqui, ele diz. Porque quando eu estava lendo umas matérias que nós temos que colocar aqui de onde o seu coelho, o seu bachão coelho está trazendo isso aqui, é mais ou menos o que a gente está vendo. Espera aí, espera aí. Mas o que ele falou? O que ele falou? O que realmente está sendo falado? Por que ele está fazendo isso? Então é uma coisa... Como é que é estranha, para te dizer no mínimo? Por que eles estão fazendo isso com ele? Então vamos aqui... Eu vou botar algumas matérias para você que mostram que a situação não está muito boa. Porque, por exemplo, claro que a situação não está boa para o Jordi, mas também não está boa para o Alexandre de Moraes, porque isso aqui é muito estranho. Por exemplo, vamos lá ver o que ele falou, como o coelho falou aqui. Bom dia, meu líder. Conversa mostra que CVC pedindo orientação a Jordi. CVC é o nome do cara aqui. Fizemos uma live, até falei umas besteiras ali, mas CVC é o nome do cara. Pelo celular, o Carlos Victor de Carvalho, CVC, pede orientação ao deputado Carlos Jordi sobre atos antidemocráticos. Conversas obtidas pela Polícia Federal apontam a proximidade do deputado federal Carlos Jordi com o Carlos Victor de Carvalho. Foto em destaque. O CVC, líder de extrema-direita em campos dos Goiatacasses, que chegou a ficar há cerca de um mês preso pelos atos antidemocráticos de janeiro, o político foi alvo de 24ª fase da operação... Mas o ponto aqui é o seguinte, pessoal. Bom dia, meu líder. Você vai dizer para mim que uma palavra, bom dia, meu líder, e ela é dita entre um cara e um deputado que é líder... Porque pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. O Carlos Jordi é líder da oposição. Então, chamá-lo de líder é uma questão óbvia que qualquer pessoa que seja contra o Lula, obviamente você se declara de oposição, você vai chamar o Carlos Jordi de líder, porque ele é o líder da oposição. Então, quando esse cara fala bom dia, meu líder, ele não está falando de líder de atos antidemocráticos. Ele está falando de líder na Câmara dos Deputados. Rapaz, eu falei para as pessoas na nossa live de ontem, lembrando você que a nossa live de 15 horas agora está no nosso outro canal, Rompendo Bolhos. Eu vou colocar aqui na nossa descrição para você entrar, para você não perder. E o que acontece? Eu falei para as pessoas exatamente sobre essa situação, né? De que... Espera aí, pessoal. Bom dia, meu líder. Então, você não pode falar bom dia, meu líder, para ninguém. Camarra, isso é coisa de louco. Então, eu falava para as pessoas na live de... Foi ontem, foi ontem que eu falava que falta no mundo o sentido comum. Falta o Alexandre de Moraes sentido comum ou isso é canalice. É um dos dois. Porque você chamar um líder de líder não quer dizer que ele está falando que você é líder do movimento antidemocrático. Ele está falando que você é líder do movimento que é oposição ao PT. Agora, é perigosíssimo. Por quê? Vamos entender aqui uma coisa que nós temos que consertar aqui. O problema não é que um deputado possa ou não ser investigado. O problema não é que um deputado possa ou não ser preso. O problema é que quando você tem um deputado, principalmente líder de oposição, ou seja, um deputado que é muito forte, você precisa de provas e mais provas para poder fazer o mesmo. Não pode ser um WhatsApp dizendo bom dia, meu líder. Não pode usar a palavra líder e dizer que isso é líder do movimento do dia 8. Ah, mas, Fábio, o cara, o tal do CVC, estava no dia 8. Sim, mas o Jordi é líder da oposição. Então, é sentido comum qualquer criança de mais de seis anos de idade vai entender que chamar um líder que é líder é pelo fato de ser líder de oposição e não liderança de um movimento. Porque, se fosse líder desse movimento, ele estaria no movimento. Se o Jordi fosse líder do movimento do dia 8, ele estaria como a Ana Priscila estava. Como a Ana Priscila estava. Então, a Ana Priscila estava ali porque ela é líder daquele movimento. O Jordi não estava, não era. Ele é líder da oposição, por isso ele é chamado de líder. Essa é a diferença. Agora, vamos ver aqui o pastor Silava Malafaias falando também. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, eu não posso me calar diante dos absurdos e das aberrações cometidas por esse ditador da toga, Alexandre Moraes. Quem vai parar esse cara? Ele manda a Polícia Federal na casa do líder da oposição, Carlos Jordi, para fazer buscas e apreensões? Essa conversa afiada, desmoralizada, já foi desmoralizado. Tentativa de golpe dia 8 de janeiro. Que tentativa de golpe? Alguém derrubar tudo? Que conversa é? Aderreiros? A gente vai dar a canção de fazer quebra de ato em Brasília? Pessoal, esse pedaço aqui do vídeo, ele está tendo alguns problemas, tá? Então, não é o nosso som. É um problema lá mesmo, tá? Nunca foi chamada de golpismo. Pera, deixa eu ver. Dá a oposição, Carlos Jordi, para fazer buscas e apreensões? Essa conversa afiada, desmoralizada, já foi desmoralizado. Tentativa de golpe dia 8 de janeiro. Que tentativa de golpe? Alguém tentou derrubar Lula? Que conversa é essa? Baderneiros? A esquerda cansou de fazer quebra-guerra em Brasília e nunca foram chamados de golpistas? E sim de manifestantes? Isso é uma vergonha. Aqui nós temos que parar, né? E realmente nós temos que... É indiscutível que o pastor está certo, né? Bardeneiros. Eles estavam no dia 8, até poderiam estar gritando intervenção militar, poderiam estar gritando, queriam tirar o Lula, mas aquilo ali eram bravatas. Então, o que eles são de verdade? A maioria que estava em bardeneiros. Quer dizer, estavam destruindo as coisas. vândalos. E a esquerda sempre fez isso. Se é para comparar desse lado, a esquerda sempre fez isso. Alexandre de Moraes, ele dá amplitude eterna. Peraí, peraí. E dá... Peraí. E sim de manifestantes? Isso é uma vergonha. Alexandre de Moraes, ele dá amplitude eterna e dá amplitude, minha gente, gerar a universal assim. Para promover, tem que ser... são de quem ele quer. Ah, porque o Carlos Jordi falou com manifestantes, sabe? Porque alguém perguntou a ele se ele fosse a greve. É algum crime isso? É crime agora falar com pessoas? Ou até combinar uma greve? Onde é que está o crime na Constituição? Isso é uma vergonha. Eu quero fazer uma pergunta ao presidente da Câmara, ao senhor Arthur Lira, e aos deputados. Vocês vão se calar. Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal aí no gabinete do deputado na Câmara. senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e senadores, vocês vão se calar. Uma afronta ao poder legislativo, que ele não está nem aí escolhendo a vocês e ninguém fala nada? Ninguém abre um processo de impeachment contra esse ditador? Senhores ministros do STF ou os outros ministros, vocês vão se calar. Vocês pensam que vão escapar se omitindo dessa vergonha? Vocês vão entrar para a história como obito? E a imprensa, com exceções... Pera, pera. ...omitindo dessa vergonha? Vocês vão entrar para a história como obito? Se a imprensa, com exceções, grande parte de uma imprensa covarde, comprometida, que tem lá para a história, é uma vergonha, gente. É uma afronta ao povo brasileiro e ao Estado Democrático de Direito. Quem vai parar esse ditador? Eu não tenho medo e denuncio aqui. Isso é uma vergonha, gente. Se vai na casa de um deputado que é líder da oposição, ele manda na casa de qualquer um. Isso é uma afronta, é uma vergonha, é uma ditadura do judiciário e o judiciário não tem nada com isso, mas na pessoa desse ditador Alexandre de Moraes. Eu não vou me calar, vou citar, vou afrontar e vou desafiar. Ele se cala quando é questões que envolvem a turma da ideologia dele. Hã? Vocês estão sabendo, né? Do mais de oito aí, o que fizeram? E ele, ó, caladinho, não ferrou, nada não fez nada. Fica aqui a minha indignação, o meu protesto e o meu desafio a deputados e senadores, vocês vão se calar? Vão ser cobardes? A história não vai perdoar vocês. Deus tenha misericórdia do Brasil, Deus abençoe você e sua família. É, compadre, está complicado, né? Está complicado. Nós temos que colocar os pingos nos is, né? O Alexandre de Moraes, ele recebeu a denúncia da Polícia Federal, a Polícia Federal, desculpa, a Polícia Federal levou até o PGR, o PGR levou até o Alexandre de Moraes. Só que o que nós ficamos sabendo é muito fraco. para você ir no gabinete de um deputado que é líder da oposição, para você pegar o celular, para você ir na casa e investigar uma pessoa, é muito pouco, muito, muito, o conteúdo é muito fraco, é muito fraco. E é esse que é o perigo. E como bem lembrado, o Sebastião Coelho falou, né? Que ele é o líder da oposição, ele está indo, investigando o e-mail desse líder, as informações, ou seja, quantas informações eles vão pegar ali. Então, o que se acredita que o plano é realmente estar procurando alguma ligação com o presidente Bolsonaro e ligação com outros deputados, né? Outros deputados. eles querem buscar o máximo de pessoas possível, qualquer coisa. É aquela coisa phishing expedition. Você achou o cara com o negócio do cartão de vacina, do cartão de vacina você começa a procurar outras coisas, acha outra coisa, conecta toda a coisa e vai se lastrando e vai caçando geral. Então, o propósito é exatamente isso. E aquela coisa, sempre quando a esquerda leva uma porrada de um lado, porque nós tivemos a vitória do Trump aqui nos Estados Unidos, nós tivemos o grande discurso do Milley lá em Davos. Então, a gente vê que o negócio está melhorando, 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 a esquerda vai e cria algum tipo de narrativa. O sistema cria algum tipo de narrativa. E é isso aí que complica. Mas, a gente precisa ficar com o pé no chão, precisamos continuar a luta. Isso não vai desfazer o que tem sido feito. Ou seja, não vai desfazer que nós vamos vencer. nós iremos vencer. E a vitória é certa. O que nós precisamos fazer é continuar a luta, continuar acreditando, continuar indo para cima. E aqui eu vou ver umas matérias rapidinho para você entender o que está realmente acontecendo. Vamos aqui rapidinho. Vou ver algumas matérias rápido aqui para a gente terminar rápido. Não esqueça, pessoal, as lives agora estão no canal novo, tá? O que disse Carlos Jordi no fádico 8 de janeiro? Por exemplo, olha isso aqui. Lula é tão vagabundo e mau caráter que utiliza essa invasão para atacar o presidente Bolsonaro, cometendo calúnias, tentando associá-los aos atos, sem prova alguma. Era o prato cheio que ele precisava para criar uma cortina de fumaça sobre a ligação dele e sua ministra com a milícia. Pessoal, eu não vi nada de errado na fala dele aqui, tá? Ele falou do Lula, falou que o Lula estava se aproveitando, falou que o Lula estava fazendo acusações sem nenhum tipo de base, sem nenhuma profundidade, sem ter fatos. Não tem nada de errado. É mais uma vez a grande mídia falando besteira, né? Mais uma vez a grande mídia falando besteira, porque eu não vi nada de errado ali, né? Vamos lá. Outra matéria rapidinho para a gente terminar. Vamos lá. Olha só essa outra matéria aqui. Acesso da PF ao celular de Carlos Jordi preocupa a oposição. Claro, preocupa a oposição não por causa de crimes, alguma coisa errada. Ocupa a oposição pelos planos que a oposição tem contra o desgoverno, né? Sabendo que isso pode ter sido uma jogada. Muitas pessoas acreditam nisso, né? Então, isso aí é muito ruim essa questão. Só que fica feio. Fica feio demais. Vamos lá. Flávio Bolsonaro sai em defesa de Jordi e vai pra cima de Alexandre Moraes. Senador Bolsonaro diz que o deputado é vítima de perseguição e aponta posturas morais como o fator que levou aos atos, os altos de 8 de janeiro. Olha, pessoal, preocupante. E muito bem o Flávio Bolsonaro aqui em sair em defesa do Jordi realmente apontando o que realmente está acontecendo no nosso Brasil, né? É muito preocupante. É uma coisa que nós não podemos aceitar, mas é que eu falei pra você. A luta continua. A luta continua. Nós continuaremos a lutar. Isso não vai frear a gente. Isso não vai nos fazer fraco. Mas também nós não vamos usar o fígado. Nós temos que ter o pé no chão, coerência acima de tudo que nós venceremos essa batalha, tá bom? Então não esqueça, galera, todos os dias às 6 da manhã vídeo de 22 minutos, um número bem sugestivo pra gente ficar do começo ao fim. E amanhã voltaremos às 6. Se você quiser participar da live, live vai ser hoje às 15 horas no outro canal. Vou botar aqui embaixo a descrição, o link da nossa live de 15 horas que vai ser no outro canal. Tchau, tchau. 22 minutos. Um abraço, galera.